E só no segundo tempo que o esporte conseguiu amassar a patativa Santa Cruz suou sangue pra ganhar do Petrolina E olha aqui o nosso árbitro FIFA Meu amigo, podem acender uma vela Classificação do Campeonato Pernambucano Resultados, comentários sobre a partida da Arena Pernambuco e a Arena de Petrolina Que Arena de Petrolina, né rapaz? Lá o Paulo Coelho Senta, pega aquele lanche que a gente volta já pra falar do Campeonato Pernambucano Olá meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100 Seja muito bem-vindo ao nosso canal Hoje vamos repercutir dois jogos importantes do Campeonato Pernambucano O Santa Cruz que derrotou o Petrolina por 2x1 E o esporte que derrotou o Central por 4x1 Teve protesto na Arena Pernambuco Já já eu vou contar pra vocês Olha aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil E também tem notícia todo dia, tem vídeo todo dia com muita informação e opinião Sem ficar em cima do muro Meu boa noite, meu boa tarde, meu bom dia, onde quer que você esteja Nesse mundão de meu Deus É rapaz Dois jogos realmente que eu gostei de assistir Os dois jogos, cada um com seu detalhe específico Com seus errinhos dali, acertos daqui Mas a gente vai destacar tudo atualizando você a partir de agora Porque antes, porém, eu dependo de você Se você fizer isso, o nosso canal vai crescer muito mais Deixa o gostei Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal É nosso convidado E aperte o sininho pra receber as notificações Aqui na tela tem um QR Code Que você pode colaborar com o repórter É um Pix Um Pix colaborativo Que você ajuda o canal, ajuda o repórter Que você pode incentivar o nosso trabalho O endereço do Pix também fica aí na tela WL Araújo Arroba Hotmail Ponto com Que fica aqui, gente Na descrição de todos os nossos vídeos A hora que você quiser colaborar Colabore Bom, e quem ajuda eu coloco o nome na tela Vocês já conhecem a regra aqui Não tem essa não Ajudou, a gente agradece Deixa eu abraçar aqui O Márcio R. Silva Márcio Fez uma doação pro nosso canal Abraçar também aqui Deixa eu ver quem foi o outro rapaz Uma doação generosa Do Luiz G.C. Bosco Que frequentemente ajuda aqui o nosso canal Luiz Muito obrigado de coração aos dois amigos Que tiraram um minutinho da vida deles Pra incentivar o nosso trabalho Ajudar o repórter Tá certo? Bom, vamos aqui Mostrar pra vocês Os resultados, né gente? Tá aí na tela Petrolina 1 Santa Cruz 2 Jogo realizado à tarde E Sport 4 Central 1 Jogo realizado agora há pouco Teremos Nesta quarta-feira Náutico e Porto Às 19h Nos aflitos Teremos na quinta-feira Flamengo de Arco Verde Afogados e Retro e Maguari Também na quinta-feira Antes aí do Carnaval Confira comigo a classificação de momento Esporte 15 Náutico 14 Retro 12 Retro ainda vai jogar Santa Cruz 12 Com 6 jogos Central com 11 6 jogos Maguari com 6 pontos O Petrolina já vai com 7 jogos 6 pontos O Afogados 4 pontos Porto 3 E Flamengo de Arco Verde 1 ponto A classificação de momento Do campeonato pernambucano De futebol Deixa eu começar aqui Minha nota do jogo do Santa Cruz Lá Em Petrolina Na tela É... Nota 6 Arbitragem Nota 2 Melhor foi Matheus Melo Jogou muita bola E o pior Luiz Felipe Pelo amor de Deus Aonde foi que o Santa Cruz Arrumou esse jogador Minha Nossa Senhora Bichino Não tem nem palavra não Pra dizer Que jogador horroroso Ô meu Deus do céu Bom, sobre o jogo, gente Começa o jogo Santa Faz Logo 1x0 Muda Vocês sabem como é que é jogar 4 e meia da tarde 34 graus em Petrolina É pra matar mesmo Mas a televisão manda, né Vão lá, se matem Dentro de campo Que a gente vai transmitir Um dia que o jogador Passar mal e morrer Aí eu quero ver Quem paga esse pato Aí o Petrolina Empata no O jogo Num pênalti Inexistente Nosso árbitro FIFA Um pênalti Juvenil Viu Viu meu árbitro Juvenil Isso é pra juvenil Erro de juvenil Você deu um pênalti Que nem falta foi Tava perto do lance Então, pelo amor de Deus Ah, rapaz Agora que eu entendi Você fez um grande brasileiro Com o VAR, né Quando é no olho No tacateco Cadê? Só falha Só falha Pelo amor de Deus Essa falha Gerou uma nota Do presidente do Santa Cruz Agora pouco divulgada Aí na tela Vamos ler Pra torcida tricolor Quatro dias após protocolar ofício Junto a Federação Pernambucana de Futebol E a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco O Santa voltou a ser vítima de um erro bizarro cometido pelo senhor Rodrigo Pereira O mínimo que esperamos de um árbitro do quadro da FIFA Seria a retratação após o lance absurdo e vergonhoso que vi hoje Essa não é a primeira vez que o Santa Cruz é prejudicado nessa competição Tivemos um pênalti não marcado no clássico contra o Náutico Esse aí eu não achei não E gol mal anulado diante do Porto Aí sim A paciência acabou Isso quem está dizendo é o presidente do Santa Cruz Existem muitos torcedores tricolores se dedicando e trabalhando em prol do clube Não posso deixar que esses esforços sejam tirados na cara dura Da pior maneira possível Não há mais tolerância para esses erros grotescos e escandalosos Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz Foi um erro grotesco mesmo Foi um erro grotesco E não tem desculpa não Bom, a renda e o público lá em Petrolina Muita gente lá no estádio Paulo Coelho Mil oitocentos e quarenta e oito Vinte e sete mil seiscentos e sessenta reais Foi o público lá no Paulo Coelho Onde o Santa Cruz venceu por dois a um Ah, o segundo E o Santa Cruz fez dois a um Num pênalti que existiu O jogador de Santa Cruz foi derrubado dentro da área Então o Santa Cruz vence o Petrolina E entra no G4 Vamos aguardar aí os resultados do campeonato pernambucano Bom, bora pular agora Para a Arena Pernambuco Até esse momento não chegou para mim o público na arena Mas no próximo vídeo a gente divulga para vocês Bom, vamos aqui informar É que o Sport venceu 4 a 1 O Central Vamos aí na tela Acabou o Sport 4 Central 1 Gols de Lucas Ramon de cabeça Gustavo Coutinho Renzo de cabeça E Alan Ruiz chutando de fora da área Né gente E o gol do Central Rapaz, quem foi que marcou o gol do Central aqui? Na hora eu anotei Mas foi o Pirambu O Pirambu Que marcou aos 23 minutos do segundo tempo O gol do Central Chapa Foi o destaque do primeiro tempo O goleiro gordinho do Central Ô meu goleiro Uma academia Tá, pá, pá Pra diminuir Fica feio na tela, né meu goleiro Ô Chapa Chapa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E aí 0 a 0 o primeiro tempo Rafael Thierry É doido Pra entregar um gol Né Porque o Rafael Thierry É da safra dos pipoqueiros Do ano passado Da Ilha do Retiro Vamos lembrar Entregou duas bolas hoje Se não é o Kaique França O Central virava o intervalo Ganhando de 1 a 0 Ganhando de 1 a 0 Segundo tempo Eu fiquei logo temendo Porque entrou o Alan Ruiz Pronto Agora a preguiça vai comer no centro Mas não Alan Ruiz foi o nome do jogo Três assistências de bola parada E um gol Então foi o nome do jogo Vamos mostrar aí pra vocês Com imagens da Golt Os 4 gols do esporte Na tela Grande abraço pra você Que tá junto com a gente A Simone mandou mensagem Tem cruzamento de perna esquerda O toque Gol Gol Perna esquerda Lá dentro da grande área Tem dois pedidos No cruzamento Ele crava Gol Gustavo Coutinho O grandalhão tá lá O Rafael Thierry também Autorizar a cobrança de perna esquerda O toque no meio do caminho Gol Gol Resolta O passar O tapa foi no meio O Zé já conseguiu dominar Voltou pro Alan Ruiz Daí cabe Bateu Ele crava Gol É do esporte Pronto gente Aí os gols do esporte Clube do Recife Olha Antes do jogo começar Na Arena Pernambuco Na batida do centro Houve um protesto Que os jogadores do central Ficaram sentados A assessoria de comunicação do central Informou que foi um protesto Contra a antecipação Do jogo Pra terça-feira Porque nós da imprensa Focamos No esporte E esquecemos Os clubes do interior As vezes Essa antecipação Do domingo Da quarta pra terça Todo mundo falou Como é que o esporte Joga domingo e terça Mas esquecemos Que o esporte Tem banco de reserva Jogadores de qualidade Podia botar hoje Um time diferente Mas o central não O central tem um time Bom Limitado Tecnicamente Entenderam né É um time bom Mas é limitado Tecnicamente Bom em comparação Aos outros concorrentes Do patamar dele Mas você O central jogar Domingo e tarde E jogar terça É diferente do esporte O esporte tem jogadores Reservas Que são diferenciados O central não Então essa mudança Essa mudança Eu só diria o seguinte O sistema é bruto Os entendedores Entenderão E a patativa No segundo tempo Cansou E o esporte Atropelou a patativa Quatro tempos a um Eu queria finalizar Com uma notícia Aqui Que eu achei Arretada Mas antes Tem a vinhetinha Aqui Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreva No nosso canal É meu convidado E aperte o sininho Para receber as notificações Quem puder ajudar O QR Code O Pix Está aqui na tela É um Pix Colaborativo Que você Pode incentivar O nosso trabalho Sempre O endereço do Pix Está aqui também Na nossa descrição WLaraújo Arroba Hotmail .com Queria dar um recado Também Olha Se você tem uma empresa Tem um negócio Assiste o nosso canal Todos os dias Você vê Conteúdo no nosso canal Anuncia no nosso canal Ah Wellington Como é que eu entro em contato Com você A forma mais rápida De entrar em contato Comigo É falar pelo Instagram O WA Repórter 100 Que é o nosso canal Tem no Instagram também Você entra lá Wellington Vê aí as condições Eu trabalho Tá pá Bom A gente faz Um bate bola Com você Para ver se a gente Coloca teu produto Aqui na tela Tá beleza Bora lá Na tela Ex técnico Da seleção Dunga Cutuca Tite Sobre Copa do Mundo Abre aspas Se preparou Por 10 anos E chegou Ao mesmo lugar Que eu Vamos finalizar O vídeo de hoje Com Chupa Tite Eu toco a bola Para você E você devolve A bola para mim Através dos comentários Aqui no canal WA Repórter 100 Você torcedor do Santa Cruz Deixa teu recado aí Gostou do Santa? E você torcedor do esporte Fale da vitória Do seu time Aqui no canal A qualquer momento Estaremos de volta Com outro vídeo Valeu? Saúde Acima de tudo Acima de tudo Acima de tudo Acima de tudo